Alô meus amigos, saudações ao Viregras e um abraço para vocês que estão nos acompanhando diariamente aqui no nosso canal do Baixada Esporte aqui no Youtube E a gente fica muito feliz com a participação de vocês e principalmente quando vocês dão aquele like importante Para que a gente possa passar essas informações para todos os torcedores que estão sintonizados com a gente aqui né E principalmente você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal e está chegando agora, faça a sua inscrição e já aproveite e dá um like Você inscrito no canal do Baixada Esporte você vai concorrer a muitos prêmios que nós estaremos sorteando ao longo da temporada Bom, vamos atualizar as últimas informações direto do CT Rei Pelé, informações importantes que estão chegando nesse exato momento hein Olha só, o técnico Fábio Ambusto chegou a Santos e vai chegar a Santos na próxima segunda-feira Para assinar o contrato com o time da Vila e começar o seu trabalho já visando o jogo contra a Ferroviária Ele já disse que vai ficar a semana inteira trabalhando forte o time e já promete ficar no banco contra a Ferroviária de Araraquara O treinador já tomou ciência do elenco que vai ter em mãos para a próxima temporada Quer dizer, tudo aquilo que ele vai fazer no Santos nesse ano, ele já sabe o elenco que tem, cada posição, já viu tudo isso daí Porque passaram para o Fábio Ambustos o elenco do Peixe E ele analisou nesses dias aí, já vem analisando porque o Santos já estava em contato com ele há quase 10 dias né E com isso ele já tomou ciência do time que o Santos tem Por isso meu amigo, ele já pediu duas contratações ao executivo de futebol Edu Dracene Dois jogadores que trabalharam com ele no Barcelona de Guayaquil Jogadores da sua confiança e que ele espera que a diretoria do Santos possa contratar O primeiro é o volante uruguaio Bruno Pinhatares de 32 anos de idade Que foi o homem de confiança do Bustos no Delfim E aí ele quando foi para o Barcelona, porque o Bustos dirigiu o Delfim E quando ele saiu do Delfim e foi para o Barcelona Ele pediu a contratação do zagueiro ou volante uruguai Porque esse jogador foi campeão com ele também no Delfim Foi o principal homem dele no time Era o meio campista, volante de forte marcação, pega duro, não dá espaço Foi capitão do time e por isso ele pediu a contratação por parte do Santos Desse jogador Entende o próprio Fábio Bustos que é o que o Santos precisa Um homem forte ali na cabeça de área, protegendo a zaga e com muita saída de bola E isso para o treinador, o Bruno tem todas as características que ele precisa E que o Santos está necessitando nesse exato momento O outro jogador que ele pediu e está na expectativa do Santos contratar também É o atacante Carlos Garcés 31 anos de idade, equatoriano, artilheiro do Barcelona E da seleção equatoriana de futebol E olha só, ele pediu esse jogador porque ele entende que o Santos precisa de um atleta com mais força no ataque Não é que vai abrir mão do Marcos Leonardo, dos jovens que estão chegando Não, mas precisa de um atacante mais experiente Para reforçar essa garotada que está subindo nesse exato momento Por isso, ele conversando com o Edu Dracena já informou todos esses aspectos Para a montagem de um time forte Para a disputa dos campeonatos que o Santos vai ter pela frente Tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro E é lógico e evidente que ele quer trabalhar com jogadores experientes E jogadores da sua confiança Para poder sustentar esse time do Santos Fazer com que essa equipe possa ser mais cascuda E é lógico e evidente buscar tudo aquilo que ele pretende Que é títulos na temporada de 2022 Para o Fábio Ambustos, esses jogadores Eles não vão ter dificuldades de sair do Barcelona Já conversou pela informação que nós obtivemos Ele já manteve primeiros contatos Antes de deixar o Equador Já conversando com os dois jogadores Sabendo deles a possibilidade deles poderem sair Porque os dois vão ter passe livre a partir de junho E eles até dezembro de 2022 Os jogadores estariam liberados E é por isso que ele entende Que o Santos não vai ter dificuldades De contratar esses dois atletas Para reforçar o Santos Para esse início de trabalho do próprio Fábio Ambustos Tomara que a diretoria do Santos Consiga contratar esses dois jogadores E assim reforçar a equipe Com a chegada do novo treinador E a expectativa é grande, né? Como eu disse É um treinador que conhece os atletas da América do Sul Trabalhou na Colômbia Trabalhou no Equador Trabalhou na Argentina Sabe do potencial de alguns jogadores Espalhados pela América do Sul O Copa Libertadores Quer dizer, ele tem muita condição De indicar jogadores para o time do Santos Esse é um dos fatores importantes Na carreira do Fábio Ambustos Conhecedor de atletas sul-americanos Que possam reforçar o Santos Para esta temporada Por isso, meus amigos Fiquem ligados aqui no nosso canal Porque a qualquer momento Pintou informação Eu estaria aqui Para falar para vocês E tomara que com a chegada do Fábio Ambustos O Santos possa se fortalecer cada vez mais E com as contratações que ele vai pedir E aquilo que o próprio executivo de futebol Edu Dracena vai dar a ele Que ele possa fazer um brilhante trabalho Como ele fez no Barcelona de Guayaquil Como ele fez no Delfim Foi campeão pelo Delfim Foi campeão pelo Barcelona Montou um time fortíssimo na Copa Libertadores Deu sufoco, eliminou o Santos Chegou na semifinal da Libertadores Ele tem qualidade para montar Um forte time para o Santos E o Santos buscar títulos Para esta temporada Vamos aguardar a sua chegada Na segunda-feira E vamos conferir tudo o que vai acontecer No time da Vila Um forte abraço a todos Não esqueça de dar like Não esqueça de fazer a sua inscrição No canal do Youtube do Baixado Esporte Para que a gente possa crescer cada vez mais E informar todo o torcedor do Peixe O que acontece no dia-a-dia Do Santos No CT Rei Belé E na Vila Belmiro Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau